Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente tem aqui essa linda equação, e resolvê-la significa determinar os valores para A, tais que essa igualdade bem aqui seja verdadeira. Bom, como A aparece no denominador aqui, aqui nós temos 5A e aqui A também, a gente vai supor a partir de agora que A é diferente de zero, ok? Muito bem! Com isso em mente, eu vou multiplicar os dois membros dessa equação por 5A. Por quê? Porque assim eu me livro não só do A, mas também desse 5 bem aqui. Veja só com o que a gente vai ficar. Multiplicando aqui no começo por 5A, veja só o que vai acontecer. Esse A vai embora com esse A, o que sobra é 5 vezes 2, que é igual a 10. Eu vou escrever bem aqui. E em seguida, o que a gente tem? Esse 5A aqui vai embora com esse 5A do denominador, o que vai sobrar ainda é 9A menos 8. Ótimo! E do lado direito, esse A vai embora com esse A, e esse 5 vai multiplicar esse numerador bem aqui. Veja só, 5 vezes 5A é igual a 25A, aqui está. Em seguida, 5 vezes menos 6 é igual a menos 30, aqui está. Pronto! Agora a gente já tem uma nova equação, equivalente às equações anteriores, com a ressalva de que A deve ser diferente de zero, ok? E essa equação é bem mais simples de ser resolvida. Acompanhe comigo! Do lado esquerdo, eu vou pedir para você prestar atenção ao seguinte, 10 daqui menos 8 daqui resulta em 2. Eu vou escrever bem aqui. Agora eu vou subtrair 9A dos dois lados da equação. Desse lado, o 9A some, e do outro lado, 25A menos 9A é igual a 16A. Então ficamos com 2 igual a 16A menos 30. Agora, adicionando 30 unidades aos dois lados da equação, do lado direito, menos 30 mais 30 cancela, sobra apenas 16A. E do lado esquerdo, 2 mais 30 é igual a 32. Ótimo! Agora eu vou trazer a brincadeira aqui para cima, e acompanhe comigo. Se 32 é igual a 16A, você concorda comigo que 16A é igual a 32. Simples assim! Agora, dividindo por 16 os dois lados da equação, 16A dividido por 16 é apenas A, e 32 dividido por 16 é 2, já que 2 vezes 16 é 32. Então, A é igual a 2. O conjunto solução dessa equação é formado pelo número 2, beleza? Isso significa que substituindo o A por 2, aqui, 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 aqui e aqui. E aqui também, né? A gente vai ter uma igualdade verdadeira. Se você quiser, verifique. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho